Fala galera, mano, a Honda acabou de atualizar o site mostrando os novos modelos da linha CG em geral Se a gente olhar rápido, pensa que só a Titan e a Funk receberam alterações, mas toda a linha CG foi alterada Já vou colocar aqui no site da Honda pra gente dar uma olhada no que foi que mudou pra ver se as motos ficaram mais legais E é isso, vamos lá, Honda Início, aqui já tem tanto moto quanto carro A gente vem aqui, ó, motocicletas Ó, de cara já aparece aqui, hein Vamos clicar aqui logo em conhecer, ó, a gente já viu que a Titan tá toda diferente aqui Mano, eu vi no Instagram ontem, não acreditei, fui olhar logo no site Aí vi, ó, toda a linha Titan aqui, ó Se a gente olhar rápido, só a Titan, beleza? Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo Só a Titan e a Fan estão apresentando alterações logo de cara Mas, pelo que eu tô vendo, pelo que eu sei, toda a linha CG sofreu alterações Eu vou começar logo pela Cargo, porque... Aí depois a gente vai aumentando, depois vai pra Start pela Fan e finalmente a Titan, que é o que aparenta estar mais diferente Vamos lá, na Cargo, hein Ó, logo de cara aqui a gente já percebe que... Ó, eu achava que era só a carenagem do farol que tava diferente, mas não Deixa eu ver aqui se tem como ver essas fotos, mano Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui, tá aqui Ó, vamos ver se tem como dar um zoom Pô, mano, infelizmente não tem como dar zoom Ó, pronto, acho que agora vai dar pra vocês verem Aqui a carenagem do farol, olha Já tá diferente, tá? Com essas, como se fosse uma entrada de ar aqui, ó Estão vendo? Ficou diferente É, mano, isso aqui é um detalhe meio bestazinho, mas enfim, é alteração, né A marca ficou um pouco diferente, sim Tá dando... Eu não vou dizer que tá dando um ar de mais nova, mas tá diferente Eu vou fazer, vocês fizeram com vocês Eu não sei se eu gostei, mano Não sei se eu gostei Ah, essa carenagem aqui de cima, olha Vocês estão vendo aqui Eu lembro que ela realmente mudou também Ela não era assim, ela era mais lisa Deixa eu ver se eu encontro Uma foto que dê pra ver mais detalhe, mano Aqui, eu achei aqui, vai dar pra ver, ó Mas, ó, o punho dela tá o mesmo Inclusive, eu coloquei esse punho aqui na Titan Tá o mesmo, tá pra ver aqui E pelo que eu tô vendo aqui de alteração As únicas coisas que mudaram foram essa carenagem aqui lateral, tá? Ó, tá vendo que tem uma entradazinha Aqui, isso aqui não tinha na versão anterior Na 2018, 2019, 2020, 2021 E agora, 2022, alterou, né? Então, ela recebeu, pelo que eu tô vendo aqui Uma, duas, três alterações visíveis Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Tem outra foto dela É, na carenagem aqui, traseira, nada Ainda continua com o bagageiro Deixa eu ver, esse adesivo aqui A Honda gosta de investir em adesivo Deixa eu colocar aqui Honda Cargo Deixa eu botar 2020 Só ver algumas outras aqui Já até pra gente comparar Se liga, galera Ó, o adesivo como era aqui Essa é a versão 2020 Creio eu Cadê? Vou botar aqui na Na 2022 CG Cargo 160 Deixa eu colocar uma do lado a lado Aqui pra gente poder comparar Ó, deu uma mudada Mas foi uma parada assim Bem, bem Caramba Bem discreta mesmo Deixa eu ver se ela recebeu mais alguma alteração Fora as caras Deixa eu ver se o painel tá aí Tá o mesmo É Não, acho que não, mano Porque se tivesse alguma alteração A Honda já lançaria aqui Ó, ela continua com o freio a disco na dianteira Tambor na traseira O descanso central Que sempre teve Essa, essa rabeta aqui um pouquinho maior Sempre teve Se tivesse painel O painel blackout Alguma coisa assim A Honda com certeza colocaria aqui, mano Com certeza colocaria aqui Pra poder chamar a atenção Beleza? Então a carga foi essa Vamos partir agora Pra startinha Que também recebeu alterações Vamos lá CG start Já vou lançar aqui logo na prata Ó Eu acho que isso daqui é enganação Se vocês forem aqui, ó Já lançou logo aqui um Como se fosse um Um farol de LED Mas isso aqui não é A luz brancona aqui, ó Só de olhar mais próximo aqui A gente já vê que Essa, essa lâmpada aqui É a mesma Tá ligado? Mas ó O farol A carenagem aqui de cima Do farol Que já dá um pouco de suporte aqui pro painel Já recebeu uma mesma alteração aqui A mesma Aquela mesma cavidadezinha aqui, ó Tão vendo? Que já dá pra perceber aqui que deu uma alteradazinha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ela recebeu mais alguma alteração aqui visível A carenagem já tentando A startinha não tem Mas ó A carenagem A carenagem aqui de cima do farol, né? Tá com essa cavidadezinha Deixa eu tentar ver aqui A do ano passado Pra eu poder comparar Deixa eu Aí aqui sim Ah, pronto Essa daqui vai dar pra ver demais Ó A gente tem essa parte aqui do farol Ela tem sim umas Como se fossem as ranhuras aqui Mas não tem aquela cavidade Que tá mostrando aqui na nova Vocês tão vendo aqui? Galera Não sei se nessa foto aqui Vocês vão conseguir ver Mas tem aqui, ó Um desenho Meio que entrando na Na carenagem Essa foi a alteração E esse nome ronda Parece que na Ó Na versão anterior Tava aqui Com baixo pra baixo E nessa nova Foi mais pra cima Tem a cavidade aqui Ele ficava aqui E agora tá aqui Essa foi a alteração E a Bananinha aqui do Do farol também Tá recebendo essas Entradas de ar Deixa eu ver aqui Vamos ver mais novas imagens aqui Ó Aparentemente nada A proteção aqui do escapamento Continua preta Anteriormente também Vinha preta Não tem alteração nenhuma O freio Atambou Na traseira Na traseira E na dianteira Aparentemente foi isso Galera Foi isso Não veio mal Painel Mesma coisa Creio eu Que aqui Essa Esse plástico Aqui do Do painel Recebeu alterações Também Porque se não Eu tava Eu tava confundindo um pouco Com o da titã Tá vendo Porque ele é um pouquinho Mais bem desenhado Aqui Tem um Tá vendo Aí tem três botões Eu achava que só na Só na titã Que tinha esse Mas na fan A fan também recebeu Mas ainda assim O da titã Ele é um pouco Mais bem desenhado Aqui Vamos continuar lá Que aparentemente Foram só Essas alterações Deixa eu ver Deixa eu ver se viu Alguma cor nova Não A gente tem a prata A vermelha E a preta Apenas Beleza Ah Outra alteração Também aqui No Adesivo Olha lá Mano Eu prefiro Esse daqui Eu já vi Esse Esse daqui Tá bem Mais desenhado Tem um CG Em cima O nome Start Embaixo Depois de 160 Mais embaixo Ainda Aqui na nova Ficou o start E o CG 160 Aqui discreto Eu Prefiro O anterior Vamos lá Pronto De novidade A gente tá Que só teve Isso mesmo É Vamos pra fan Que agora Que as coisas Começam A mudar Bastante Ó Fan Já tá Já tô vendo Aqui que tá Com o mesmo Painel Mas Tá com Essa nova Cor Aqui Ó Que mano É Logo Logo Deu Temão Já tá Falando Adesivo O adesivo Alterou Aqui Também Beleza Já tá Outro Na versão Anterior Vinha Uma Adesiva Aqui Na Carenagem Frontal Junto Com esse Nome Ronda Aqui Junto Com o logo Da Vem Essa Da Aqui Era A 2018 Se não Me Engano Mas Já Dá Pra Ter Uma Noção Aqui De Como Era O Adesivo Vem 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 Dezenove O 2022 Então Novamente Alteração A gente Vem Aqui Na Carinagem Frontal Aparentemente Todas Estão Vindo Com a Mesma Carinagem Pelo Menino Da CG Até A Fã Agora Estão Vendo Com a Mesma Carinagem Frontal Aqui A gente Tem A Carinagem Lateral Tá Mano Essa Versão Azul Tá Bonita Compraria Deixa Eu Ver Como Tá Nas Outras Colegas A Preta Bacana Também É A Vermelha Aqui Vermelha Não Sei Como Vai Ser Esse Vermelho Será Que Ser O Mesmo Que Saiu Da 2020 Agora Que Tá Bem Bem Vivão Preço A Partir De 11 760 Aqui No Recife No Mínimo 12 500 Cadê Deixa Ver Se Tem Mais Alterações É Isso Não Aparentemente Não Adesivo Carinagem Aqui Lateral Ficou Bacana Mano Tô Gostando Da Fã Velho Ao Painel Mesma Coisa Esse Azul Tá Bonito Tá Bonito Galera O Freio Tambor Continua Na Traseira Caramba Esse Azul Tá Bonito Ó A Carinagem Aqui As Bananinhas Do Farol Da Carinagem Farol Carinagem Lateral Tem Um Desenho Aqui Bacana Aqui Ó Ficou Um Por Que Mais Curta Essa Carinagem Mas Ó Painel Mesma Coisa Olha só Caramba Ficou bacana Azul Esse Adesivo Aqui Também Eu preferi O Anterior Só O Anterior Contava Também Preferiu Anterior Na Carinagem 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 Da Frente Mano É Talvez Eu Me acostume Só Com Logo Aqui Mas Não Ficaria Dividido Entre A Anterior E Essa Mas Tá Muito Bonita Tá Muito Bonita Tem Que Tirar O Chapéu Para Fã Zinho Aqui E Agora Sem Muita Perda Tempo E Galera Não Receberam Nenhuma Operação Tá No Motor Tá Praticamente É A Mesma Coisa Cadê Deixa Ver Se Tem 162 1,7 Cidrá Ó Mesma Coisa E Agora Para Que Mais Receber Alteração Vamos Lá Para Titã Logo De Cara Que A Que A Carinagem Do Farol Já Tá Diferente Logo Para As Cois É Mano Falar Para Você Que Não Gostei Não Gostei Dessa Cor Um Dourado Com Prata Mano É Galera Essa Cor Aqui Nossa Senhora Que Eu Queria Muito Que Viesse Uma Toda Prata Desse Jeito Nossa Velho Aqui Pelo Que Eu Estou Vendo Aqui Já Misturaram A 2018 Detalhe Da 2018 Com 2019 2020 Essa Parte Aqui Do Adesivo Já Apareceu Na 2019 2020 2021 Tá Esse Essa Faixa Zinha Aqui Já Essa Daqui Se Não Me Fazem Embora Só Apareceu Na 2018 Vamos Dar Uma Conferida Aqui Ó Essa Daqui A TITAN Azul 2018 Ah Não Essa Daqui Pronto Acho Que Não Foi Na 2018 Não Mas Vocês Veram Que Já Tem Um Detalhe Aqui De Titã Bem Na Lateral Da Carinagem Ó O Que Troca Aqui O nome Titã Tá Aqui Pra Baixo E O CG Tá Aqui Em Cima Na Outra O nome Titã Tá Aqui Em Cima E O CG Aqui Embaixo E Essa Faixa Aqui A Faixa Tá Vendo Só Quando A Ronda Trocou Pra Um Tanque Mais Liso E Colocou Essa Faixa Aqui Lateral Pegando Aqui Da Carinagem Até A Mil Carabeto Aqui Foi O Ano Que Eu Mais Gostei Mano Confesso Que A Mota Ficou Muito Bonita Assim Inclusive Essa Vermega Aqui Tá Bonita Enfim Vamos Ver As Novas Cores Aqui Esse Aqui É Amarelo Peralizado Mano Eu Tenho Que Ver Essa Mota Principalmente Pra Dizer Se Eu Compraria Ou Não Mas Logo Olhando Assim Não Nossa Não Custava Nada Fazer A moto De Uma Coça Ó Ó Ó Botaram De volta Aqui No Amarelo Se Esse Prato Aqui Na Moto Inteira Com Detalhe Preto Mano Eu Compraria Mano Juro Pra Você Compraria Ó Esse Aqui É O Cinza Metálico Que Cor Vai Ser Essa Moto Meu Deus Nunca Vi Esse Cinza Metálico Na Rua Igual A Esse De 2019 Provavelmente Não Será Eu Queria Que Fosse Esse Prato Aqui Mano Nossa Ia Ficar Chique A Moto Mas Ó Vamos Lá Pra Vermelha Agora Nossa Senhora Custava Nada Fazer A moto Inteira Vermelha Mano Meu Deus Do Céu Eu Acho Que A Honda Se Inspirou Nas Montadinhas Viu A Galera De São Paulo Trocando As Carenais De Outra E Lançou Essa Moto Que Só Pode Porque Mano Deus Eu Não Gostei Juro Pra Vocês Que Eu Não Gostei Ó É A Tampa Do Tanque Continua Preta É Roda Na Frente Freio A Disco Traseira Tambor Ainda Não Mano 2022 Essa Ainda Tá Vindo Com Freio Tambor Não Vive Mas Enfim Deixa Eu Ver Se Dá Um Zoom Aqui Nessa Moto Meu Deus Olha Só Que Beleza O Paralama Dianteiro Aqui Tá Vindo Na Mesma Cor Da Moto Antigamente Vinha Preta Como Vocês Podem Ver Aqui Na Pronto Essa Daqui É O Último Modelo Que Saiu Tá Saí Em 2020 2021 Se Não Me Agora 2022 Para Não Vai Vim Que Vai Vim Essa Daí Que Tô Mostrando Pra Vocês O Paralama Tinha Tiro Aqui Na Cor Preta Combinando Aqui Com A Parte Traseira E Essa Carinagem Aqui Que Fica Próxima Ao Motor E De Resto É Isso Deixa Eu Pegar Aqui Umas Fotos Mais Detalhadas Aqui Pra A gente Poder Ó É Mano Queria Que Tivesse Essa Daqui É A Cor Real Galera Deixa Eu Colocar Aqui Sem Áudio Deixa Eu Ver Essa Daqui É A Cor Real A Que Mais Se A Póxima Da Real Ó Esse Dourado Aqui Caramba Mano Custava Nada Fazer A Motor Toda Prata Velho Mas Ó Eu Tô Colocando Sem Áudio Galera Porque Pode Dar Direito Autoral Mas Enfim Vamos Continuar Aqui Aqui Ó Outra Coisa Dos Do LED Aqui Nano Não Tem LED Tá Galera Não Se Enveve Com Essa Luz Branca Aqui Ela É Amarelada Mas Olha Carnaval De Ficou Deu Uma Uma Ideia Mais Agressiva Pra Ela Aqui Ficou Diferente Ó Se Ligou Aqui Na Lâmpada Ela Não É De LED Mano Não É De LED Dá Pra Ver Daqui A As Setas Continua Sem Ser De LED Também Ó A Carinagem De Cima Aqui Ó Mano Sabe Duas Coisas Que Eu Acho Que Tica Mereceria Um Punho Igual Da E Um Freio A Disco Na Traseira Freio A Disco Na Traseira Já Era Precisa Fazer Mais Nada A Moda Já É Muito Boa Um Punho Com Corta Corrente E Freio Disco Na Traseira Aí Você Pense Não Mas Vai Ficar Muito Igual A Twister Mano A Ronda T A Broz 160 Freio Disco Nas Duas Rodas E Corta Corrente Tem A X Dois Rodas 190 Cilindrada Cilindrada De Corta Corrente Painel De Marcador De Quanto Ela Tá Fazendo Por Letro De Economia E Depois Tem A X A 300 São Praticamente Igual Só Mudando A Cilindrada A Cilindrada Que A Moda Vai Acabando Ficando Um Pouco Mais Encorpada Com A Com A Aumento De Cilindrada Custava Nada Colocar A Start Do Jeito Que Tá Que É Mais Básica A Fã Do Jeito Que Tá E A Titã Botar Essas Melhorias Freou Disco Na Frente Atrás E Um Corta Corrente Tá Bom Já Tem Um Painel Bonito A Moda Já Tem Um Desempenho Bacana Para Uma 160 Enfim Nossa Senhora Falei Esse Furia Tambor Aqui Meu Deus Do Céu Dá Um Estresse Só De Ver Isso Mas Vamos Continuar O Painel Mesma Coisa Aqui Blackout De Sempre Que Já Cumpre Papel Não Tem Mais Nada Ficar Marcador De Marcha Não Não Fico Pilotando Pensando Meu Deus Que Marcha Eu Tô Com Passado Tem Você Nem Liga Para Isso Deixa Eu Ver Aqui Tem Que Fica Pedindo Essas Coisas De Ah Era Para Ter Um Marcador De Marcha Como Se Isso Fosse Mudar A Vida Da Pessoa Não Muda Não Mas Um Corta Corrente Ali Seria Bacana Para Não Ficar Direto Tendo Que Desligar A Moto Na Chave Finalmente A Titã Voltou A Receber Alterações Depois De Quantos Anos Meu Deus Eu Acho Que Foi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Finalmente 2006 Anos Praticamente Recebeu Alterações De Carenagens E Tal Ela Só Veio Alterando Adesivos O Corpo Entre A Da Moto Era O Mesmo Era Esse Daqui Que Vocês Estão Vendo Vou Colocar Uma Imagem Mais Bonita Aqui Era Esse Daqui Que Vocês Estão Vendo Aqui Eu Não Alter Praticamente Nada Se A Toda Era Aquela Titã 150 Que Era Bem Mais Magrinha E Tal Mas A Partir De 2016 Sempre Foi Esse Corpo Aqui Aí A Ronda Se Limitou A Alterar Cores E Kit De Adesivo E Falando Que É Lançamento Pra Mim A Mais Bonita Que Lançou Não É Porque Eu Tenho Uma Mas A Mais Bonita Que Saiu Foi Essa Daqui Mano A Prata Prata Com Preto E Branco Combina São Cores Que Mano Estão Ali Numa Harmonia Tá Todo Mundo Sabendo Onde Tem Que Ficar Mas Nossa Senhora Mano De Um Tempo Pra Acá Ficou Com Esse Negócio Aí De Ficar Misturando Cores Nossa Mano Olha O Carnaval Juliana Olha O Carnaval Juliana Não Tu A única Que Eu Gostei Foi A Fã Azul A Fã Azul Porque Ela Tá Toda Azul Nesse Contexto Aqui Galera Nesse Contexto Aqui Tá Bem bacana Ela Foi A Que É Aqui Tá Menos Feia Realmente Essa Bonitinha Tá Um Negócio Essa Daqui Eu Compraria Vermelha Comprada Foi No Passado Foi Maravilhoso Que É Esse Daqui Ó Pronto Dessas Motos Aqui As Unicas Compraria Era Cargo Mas Não Tem Sentido Comprar Cargo Pra Mim É A Start Eu Compraria Com Certeza Com Certeza Mas Assim Eu Costumo Dizer Que A Economia Que Não Compensa A Não Sei Que Você Que Que Trocar Aqui Essas Rodas Porque Freio Aí Que Tá Quer dizer É Melhor Comprar A Fã Beleza Todo Mundo Louco Pra Comprar Comprada Era Já Era Quem Comprou Comprou Quem Comprou Quem Não Comprou Só Semi Novo Agora Mas Aqui Eu Trocaria É Tá Linda Aqui Eu Trocaria As Rotas Porque É Da Frente Mano Freio Tambor Não Sei Porque Isso Existe Ainda E Aqui Na Start Meu Deus Freio Tambor Nas Duas Rodas Aí É Pra Matar Aí Eu Trocaria Aqui A Rota Dianteira Né Pra Colocar O Freio Atch Na Dianteira E Atrás Então Que Fazer Tem Ficar Tambor Mesmo Mas Eu Compraria A Start Ou A Fã A Fã Pra Mim Foi A Que Ficou Mais Bonita Aqui Tá Alterou Pouca Coisa Assim A Mota Bem Tá Bem Seria Fã Ou Eu Compraria Ou A Preta Ou Azul A Vermelha Eu Não Compraria Mas É Isso Galerinha O Fante Foi Esse Eu Quero Que Vocês Coloquem Nos Comentários Que Vocês Acharam Das Motos Se Vocês Gostaram Se Não Bom Na Minha Opinião Como Fale Para Vocês Eu Só Compraria A Start Ou A Fante Tanto De Que Tá Aí Eu Prefiri A Economizar Mais Um Pouco E Para CB Twister Eu Acho Que Compensa Mais Tá Mas Assim Nossa Senhora Quem É O Novo Engenheiro Da Quando Eu Viu Vendedor Trazendo Assim Para Me Entregar A Doido Eu Me Apaixonado Ó É Sim Olha Se Pô Tá Bonita Vai Tá Compraria Essa Depois Que Pessoalmente É Tem Que Pessoalmente Agora Amarelo Não Gosto De Amarelo Quando Ela Chega Pessoalmente Eu Vou Lá Na Ronda Para Gravar Para Vocês Que Dá Adesivo Prata Né Eu Não Colocaria Não Porque Foi Cheio De Coro Ia Ficar Bacana Ela Preto Com Prata Ia Ficar Bacana O Tanque Preto Com Esse Negócio Com As Carinas Mas É Isso Galera É Isso Finalizou Já Ficou Grande Demais Já Deixa Comenta O Que Vocês Acharam Dessa Moto Se Prefiro A Dessa Anteriores Se Ó Meu Conselho Mano Compre A Boa Já estou dizendo O que é Para a galera Fazer Mas Enfim Era O que Eu Fazia Eu Compre Ou A Start Ou A Fan E Se Eu Tivesse O Desejo De Comprar Uma Melhor Entre Essas Eu Juntaria Mais E Comparia A Twister A Titã Não Mano O jeito Que Ela Tá Aqui Não Porque Não Não Oferece Muita Melhor Em Relação A Fan E O Desire Mano Não Me A Gradou Eu Partiria Lá O Prato Twister Eu Gosto Daquela Mas Eu Gosto Daquela Que Eles São Lintados Azul Não Azul Ficou Bacana Ela É Toda Colorida Sei Lá Mas Acho Linda No O PCX CV Twister Ela Tá Toda Colorida Eu Acho Que Ela Saiu Já Acho Que Bonita Ah Não Tá Aqui Ah Não Saiu Saiu Era Edição Limitada Mas Azul Tá Bonita Aqui Também Ó Compre A Twister Quem Quiser Comprar A Tittan Junto Um Pouco Mais Dinheiro Azul Azul Ficou Bonita Enfim É Isso Ficou Valeu Ficou Deus